Quer ter uma pedalada macia, manter o seu sistema de transmissão praticamente limpo e aumentar a vida útil da sua transmissão? O nosso lubrificante, rapa, pedra lubrificante com a tecnologia Grafeno, primeiro lubrificante sólido do mercado. Aqui o link está no Mercado Livre, comprando 3 frete grátis. Tamo junto! Salve, rapa! Vocês estão com um problema aí num sistema de transmissão de 12 e de 11 velocidades de vocês? Vocês já fizeram de tudo e não conseguem ajustar a sua marcha? Às vezes pode ser um problema crônico que está acontecendo em alguns cassetes da SRAM, especialmente os cassetes SX, mas normalmente eles vão estar com o número de série deles riscado e normalmente você provavelmente comprou ele da China e está dando esse problema. Ele está tendo uma pequena diferença ali no espaçamento das coroas, então independente do ajuste que você faz, não dá certo. Mas vamos supor que você conseguiu ajustar toda a sua marcha aqui perfeito, tudo funcionando legal no cavalete, todos os cabeamentos, alinhamentos, tudo perfeito, mas a sua marcha mesmo assim não fica boa nas coroas grandes, fica pulando. Isso é grande probabilidade, rapa, pode estar acontecendo por causa do seu quadro. O seu quadro tem uma flexibilidade muito grande, principalmente aqueles quadros que tem uma caída um pouquinho a mais aqui. Quando você força, ele termina dando uma torção e termina balançando o câmbio, fazendo com que o câmbio nas coroas altas termine ali meio que trocando a marcha sozinho, às vezes caindo. Isso é porque o seu quadro não tem uma firmeza legal e normalmente esse tipo de relação de 12 e de 11 velocidades, ela casa muito bem com os cubos de eixo passante e eixo bust. No caso, esse aqui é um eixo de 9 milímetros e então isso acontece bastante, mano, com a sua relação. Para você resolver esse problema, diminuir, na verdade, esse problema, é só você apertar um pouco mais a blocagem para deixar o sistema um pouco mais resistente. Mas se caso continuar mesmo assim, aí veja se o problema não é o caso desse aqui, ó. Se o número de série estiver riscado, grande probabilidade que tenha algum problema no seu sistema. Como esse grupo aqui inteiro, ele está com o código de série riscado, mostrando que ele não foi aprovado no controle de qualidade e o problema está no sistema. Olha aí, pagou barato, mas o barato terminou saindo caro. Olha aí, pagou barato, mas o barato terminou.